A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre um dinheiro a mais bem-vindo O programa criou um novo layout do site, Nota Legal Novas ferramentas de segurança foram disponibilizadas nesse site Já foi investido 2 milhões e meio Com a perspectiva de mais 10 milhões a ser investido no programa E com isso a gente acredita que dará uma maior credibilidade Aqueles que utilizarão aquela ferramenta É importante ressaltar que a pessoa não precisa estar cadastrada no site Para ter direito ao crédito Se ela efetuar uma compra hoje e ela não estiver ainda cadastrada no site Caso a empresa emite o documento fiscal e efetue o recolhimento Este crédito será computado automaticamente na conta dela E aí quando ela efetuar o cadastro no site É um cadastro muito simples Esses créditos já estarão lá disponibilizados O programa Nota Legal só tem a trazer benefícios para a cidade Para o governo local E principalmente para o cidadão Através dos descontos obtidos e impostos Tem um retorno que a gente vê, entendeu? Quando é visível a gente se sente mais gratificado Tem um retorno que a gente vê, entendeu? 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 O que é isso?